A Narriê! As festas de São João estão de volta! E após dois anos de paralisação por conta da pandemia de coronavírus, o Circuito de Quadrilhas Juninas do DF retorna ao formato presencial. Eita coisa boa poder curtir o balancer da quadrilha bem de pertinho ao som do chote, do baião e do melhor do forró! Luiz, este final de semana é muito especial para os amantes de um bom arraiar. Hoje começa a grande final do Grupo Especial do Circuito de Quadrilhas Juninas. É a etapa Zé Pereira, quarta etapa no calendário oficial de competições que vem espalhando alegria e beleza por todo o DF. E Júlia, qual será a quadrilha campeã deste ano no Grupo Especial? A grande pergunta começará a ser respondida daqui a pouquinho, em Taguatinga, mais precisamente no Tagua Parque, com transmissão ao vivo, aqui na TV Câmara Distrital. Segure aí a ansiedade! Enquanto as quadrilhas de hoje não pegam o caminho da roça, que tal fazermos um aquecimento, conferindo os melhores momentos das quadrilhas campeãs do Grupo de Acesso do Circuito? É isso aí, Júlia! As finais do Grupo de Acesso ocorreram no último final de semana, no estacionamento da Feira Permanente do Cruzeiro. As três primeiras colocadas foram as quadrilhas Elite do Cerrado, Itabagaceira e Pinga em Mim. Por terem se destacado no grande baile, as três carimbaram o passaporte para o Grupo Especial no ano que vem. Vamos conferir como foi o espetáculo! Receba a quadrilha, Junina! Pinga em Mim! GOOOOOOL! A Rio de Janeiro é um gol! Atenção, quadrilha! Vixe, festança bonita! Para comemorar o casório de Miguel Tadara que disse não ao racismo! Vixe, Maria! Está bonito, minha Junina! Bota para quebrar, Junina! Terceira colocada! Pinga em Mim! GOOOOOOL! Eita, Leonardo! A quadrilha Junina, Eita Bagaceira! Convidei a comada, Sebastiana, para dançar ixaxa na Paraíba Ela veio com a dança diferente e pula naqueles só uma Guariba Ela veio com uma dança diferente E pulava que só uma guariba E gritava É bacinho, viu? Bacinho, bacinho É, e, ó O Y Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei essa baixena Eita essa baixena que dá trabalho Mulher parceira Mulher brasileira Vice campeã do grupo de acesso 2022 Eita Bagaceira Vem com a gente Vem com o turismo Eita Bagaceira Eita Bagaceira Conheçam nessa noite Com muito carinho A quadrilha Elite do Cerrado Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate Cossacom Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate Cossacom Parecia até um frevo Na que ele cai e não cai Parecia até um frevo Na que ele vai e não vai Parecia até um frevo Na que ele cai e não cai Parecia até um frevo Na que ele vai e não vai Grande campeã Do grupo de acesso 2022 Elite do Cerrado Elite do Cerrado Júlia E que tal a gente conhecer também Um pouco sobre a preparação Das quadrilhas Para essa verdadeira noite De gala nordestina Luiz Quem vai contar isso pra gente É o presidente da Elite do Cerrado A grande campeã Do grupo de acesso Confira a entrevista Olá gente Estou aqui ao lado Do Alessandro Vulgo Ale também E do Jean Que são os diretores Da quadrilha Junina Campeã do grupo de acesso Da Liga Gente, tudo bem? Tudo bem Sejam bem-vindos Estou aqui também com o troféu Que vocês venceram agora No fim de semana passado Caiu a ficha Já sabem Já estão tendo a emoção De campeão Caiu a ficha? Acostumando Acostumando, né? Qual que é a emoção? O que vocês sentiram Quando foi anunciado A Elite do Cerrado Como a quadrilha Junina campeã? A sensação é maravilhosa, né? A gente trabalhou muito Durante esse ano todo, né? E aí quando a gente chega No objetivo final Que é ser campeão Isso pra nós já é muito É muito importante, né? É a valorização De todo o trabalho Percorrido que a gente teve, né? Todos os perrengues Que a gente passou Então é muito interessante Jean, é o primeiro ano Que a escola A quadrilha Junina A gente tem a mania De falar a escola Mas é quadrilha Junina, né? É o primeiro ano Que vocês participam da Liga E já são campeões, né? Exato É o primeiro ano nosso, né? Nós nos filiamos na Link da UFR em 2019 Mas com a pandemia Não pudemos participar de competição Em 2020 nem em 2021 Só houveram lives E aí, graças a Deus Tudo voltou ao normal E podemos competir agora em 2022 E nos consagramos campeões Quando começou o circuito Quando começou a competição Qual que era a expectativa de vocês? Vocês imaginavam que iam ser campeões? Trabalharam pra isso? Ou falaram Não, de repente A gente vai tentar Ficar em terceiro Segundo, quinto Qual que era a expectativa de vocês? A expectativa, na verdade Desculpa Lógico que você entra Na competição Almejando O primeiro lugar ali E tal Mas a gente estava Um pouco receoso, né Alê? A gente estava muito receoso Porque a gente estava Tudo parado A gente não tinha um grupo Fechado ainda Essa é a verdade Então a gente entrou Mesmo só pra gente Não perder os dançarinos E aí acabou Que a gente conseguiu Ir desenrolando o trabalho E a gente teve uma surpresa Muito grande Que foi na primeira etapa Que a gente Fomos com apenas 12 casais E a gente ganhou A primeira etapa E aí isso recendeu A galera que estava Em casa parada Então assim Muita gente Quis voltar a dançar Então isso pra gente Foi muito Foi um retorno positivo Com relação a isso Que a gente não esperava Que a gente levaria a primeira A gente conseguiu levar E aí automaticamente Teve mais retorno Com relação a dançarina Essas apresentações também Então foi muito bom Por conta disso Então nesse momento Já na primeira etapa Que vocês conseguiram vencer Vocês falaram Opa, dá pra ser campeão É isso? Foi mais ou menos isso Foi mais ou menos isso A situação foi essa Porque nós Além de nos consagrarmos Campeões da primeira etapa Que são quatro etapas Também emplacou Melhor Marcadora Que vem esse ano Alessandro Junto com os meninos Trouxeram a marcadora E também consagrou Como o melhor casal de noivos Também Então foi meio que tudo Primeiro lugar Marcadora E casal de noivos E que tipo de trabalho Tem que ser feito Pra ser campeão Pra vencer Pra ser a melhor quadrilha junina Que tipo de trabalho Planejamento Estratégia Tem que ser traçado Pra vocês vencerem Eu acho que O ponto principal assim Do meu ponto de vista A gente tem que trabalhar o tema Então há um estudo Por trás disso De estudo Então por exemplo A gente acabou o campeonato agora Então mês que vem Nós que somos coordenadores A gente já está trabalhando O tema do ano que vem Isso é muito importante Não deixar as coisas Pra cima da hora Tem que ter toda uma pesquisa De tema De figurino De roupa De música Pra que no final Dê tudo certo Então pelo que eu entendi Não tem descanso Vencer ou não dá pra comemorar Já está pensando no tema Do ano que vem É muito rápido Muito rápido Vocês falaram do tema Qual que é o tema Desse ano Qual foi o tema Esse ano Da Elite do Cerrado Como é que é escolhido Como é que vocês estudam E trabalham E desenvolvem E passam um conceito Também pra todos os membros Da Quadrilha Junina É esse tema Desse ano Nós já viemos Trabalhando com esse tema Há alguns anos Mas Sertão Lugar de mulher valente A gente vem falando Sobre a importância da mulher A mulher de um modo geral A mulher sertaneja Que é a mulher do sertão Do agreste Trabalhadora De casa Do lar Da rua De todo o âmbito A mãe A mãe solo A mulher é guerreira De um modo geral E tivemos uma ótima resposta Em 2000 Agora em 2022 A gente Tanto em apresentações particulares Como em competição É gratificante demais Você ver O seu tema ali Sendo bem executado E O público A plateia Te assistindo E emocionada Chorando Jurado Chorando Gravando Enquanto a gente está ali Se apresentando Então isso é muito gratificante Gente Como é que vocês conseguem reunir tanta gente Para ensaiar Em que momento vocês ensaiam Porque as pessoas trabalham Estudam Como é que vocês arrumam tempo para isso A grande maioria dos nossos dançarinos Trabalham e estudam ao mesmo tempo Trabalham durante o dia E estudam durante a noite Então nós colaboradores Os coordenadores Nós somos 10 pessoas na equipe Então somos nós que vai Fazer o estudo de pesquisa De música De tema Essas coisas todas Então um grupo Num todo Nós somos 50 pessoas E a gente ensaia Apenas aos domingos Que é onde a gente A grande maioria tem tempo Por conta do estudo Por conta do trabalho E a gente costuma ensaiar domingo Das 14 horas Até as 20 horas Todos os domingos A partir de A gente começa os ensaios Sempre a partir de janeiro Aí a gente ensaia de janeiro Até maio Que é Já no começo de maio A gente já começa a pegar Algumas aplicações particulares E é provavelmente Onde as competições começam Finalzinho de maio Para junho Tá certo Daqui a pouquinho A gente também tem A final do grupo especial Vocês arriscam algum Algum palpite Vocês torcem para alguém Ou vocês preferem Se manterem isentos Na opinião Eu tenho meu palpite Mas eu vou guardar Tá certo Gente Quem quiser participar Da quadrilha Junina Como é que funciona Entra nas redes sociais Manda e-mail Como é que funciona É aberto ao público É aberto ao público E é só procurar No nosso Instagram Aí lá tem todos os contatos Lá vai passar as informações E a gente sempre A gente tem dançarino Em Santa Maria Valparaíso Gama Temos dançarino Tem a própria marcadora A Ana Junto com o Reni Que eles são casados Eles moram aqui Na Cândega Holândia E a gente tem uma menina Também que mora em Sobradinho Ou seja Ela sai de Sobradinho Para ensaiar em Santa Maria Então assim O espaço é aberto Para todo mundo Basta você querer dançar Exatamente Tá certo Vocês então venceram São campeões do grupo de acesso Ano que vem Estão no grupo especial Grupo principal Que tipo de trabalho diferente Vocês tem que fazer Para tentar disputar também o título A nossa ideia de primeiro momento É a mudança de tema Aí com isso vem pesquisa Pesquisa como o Alessandro falou Pesquisa de música Pesquisa de tema Pesquisa de figurino E aprofundar Porque não adianta Só mudar o tema E não saber desenvolver E não ficar Numa boa colocação Né Então A ideia Até então é essa E já começar Acredito que no próximo mês Já começar essa pesquisa E depois Sentar o ensaio aí E vamos embora Maravilha Isso aí Então obrigado pela participação Um abraço Enfim Comemore um pouco também Depois vocês começam A trabalhar intensamente Pensando no próximo ano Muito obrigado Parabéns Para vocês Um abraço Obrigado Vamos para um rápido intervalo E já voltamos Com o nosso aquecimento Para a grande final Do circuito De quadrilhas juninas Estamos de volta E cada vez mais perto Do início Da grande final Do grupo especial Luiz Uma das novidades Em 2022 É que pela primeira vez Na história do circuito junino Uma questão que a gente quer saber É qual é o papel de uma marcadora Uma quadrilha junina O que o marcador faz Explica para a gente Explica para a gente Então a função do marcador é conduzir Do marcador ou do marcador, né? Carol, você antes de ser marcadora, você dançava na quadrilha junina, né? Como é que você foi parar? Por que você foi ser marcadora? Porque na verdade não é comum uma mulher nessa função. Em geral, são os homens que ocupam essa função e você inclusive hoje é a única mulher marcadora da liga, né? Como é que você foi parar nesse papel? Então, é uma história que todo mundo acha que, ai, vamos ter uma ideia que vai mudar tudo e não foi, assim, foi uma questão de necessidade do momento do grupo, né? Porque devido à pandemia, a gente estava se apresentando em lives, né? Na Link e chegou um momento que a gente decidiu que iria continuar com o grupo, né? Porque a gente ficou na dúvida por questões de recursos, de várias questões, né? Que foram, que afetaram o grupo durante a pandemia e estávamos sem marcador até o momento. E aí, nessa de decidir quem iria marcar, a gente pensou em alguns nomes e aí uma pessoa sugeriu que fosse eu e aí todo mundo se assustou, assim, né? Porque não é uma coisa realmente comum inclusive eu não pensava nessa possibilidade. E aí foi feito o convite, a gente não tinha muito tempo para ficar pensando se seria bom, se não seria, se iria dar certo. Também combinou bastante com o tema, né? Que é ser tão lugar de mulher valente então casou certinho, assim, né? Mas foi inicialmente por uma questão de necessidade. Mas por que você, assim, você sabe por que escolheram você? Por causa da voz? Por causa, sei lá, do perfil de liderança? Por que escolheram você? Então, a sugestão foi nesse sentido de que eu tenho mais costume de contar história, decorar texto e tal, por causa da minha formação em artes cênicas. E aí não foi em si por ser mulher, né? Mas por ser uma brincante no grupo que tinha essa facilidade para decorar texto, porque a gente não tinha muito tempo, né? Para a outra pessoa assumir um texto que estava sendo construído, que contava a história da Maria do Sertão. E essa é a minha questão. O que surgiu primeiro? O convite para você ser marcadora ou o tema da quadrilha? Foi o tema. E aí, a partir do tema, você teve que ser uma mulher valente também para... Sim, aí eu tive pouquíssimo tempo para construir algum personagem que tivesse a ver com o tema. Ô, Carol, e qual o tipo de função? Quais são os desafios? Assim, na hora que você ficou sabendo que você seria a marcadora, bateu um frio na barriga? Você ficou empolgada, motivada? Ou você ficou assustada? Enfim, quais foram os desafios para você superar e ocupar com qualidade, com competência essa função? Então, como eu falei, foi uma coisa que até eu fiquei muito surpresa, né? Então, quando mencionaram essa possibilidade a primeira vez, eu até ri, eu achei engraçado que eu falei, ah, até parece, porque já brincavam com isso, assim, ah, vai ser o fulano, vai ser o ciclano, vai ser o noivo, porque a gente estava sem muitos dançarinos no início, né? Porque tiveram que atender outras necessidades da vida pessoal deles, né? E aí, eu achei que eles estavam brincando. E aí, o pouco tempo que eu vi que realmente ia acontecer, eu comecei a ter receio, né? De certa forma, o grupo não ir tão bem por causa da minha marcação, né? Porque é uma responsabilidade, independente se você está ganhando prêmio, se você é homem ou mulher, é uma responsabilidade ser marcador de um grupo junino, porque por essas questões que eu falei, né? De conduzir o grupo, de contar a história. E aí, eu fiquei muito com esse receio, né? De, caramba, se o grupo não for muito bem, vai ter uma grande responsabilidade minha, né? E aí, também, a questão de conciliar o tempo para decorar o texto. Então, era tomando banho, fazendo tudo, tentando relembrar o que eu precisava falar na hora. E depois da abertura do circuito, na primeira etapa, eu senti que fluiu naturalmente e aí, depois, foi mais tranquilo, sabe? Mas, no início, eu tive muito medo de atropelar, assim, o desenvolvimento do grupo. Carol, você está falando aí do medo, do receio. Você é a única mulher marcadora hoje no circuito de quadrilhos aqui do DF. Mas você foi escolhida a melhor marcadora. Como que você recebeu esse título, né? Essa conquista aí? Como que foi para você ser escolhida a melhor sendo a única mulher? Foi muito gratificante, muito surpreendente também, justamente porque a gente sabia que quase não teria a Elite do Cerrado esse ano. E viemos, viemos ganhando, né? Essa novidade, né? Enquanto marcadora, também foi bem recebida, porque eu tive, na verdade, receio das pessoas não receberem bem, de falar assim, ah, que ideia é essa, sabe? Nada a ver. E foi muito bem recebida. Então, eu fiquei muito feliz. E feliz porque a cultura popular, essa pesquisa do universo da cultura popular é uma coisa que me interessa muito, né? Então, eu fiquei feliz me sentindo em casa, sabe? Tipo, mesmo que eu não estivesse tão planejando isso, dessa forma como foi, foi uma coisa que eu não planejei, mas que eu senti que era para mim que eu estava ali no lugar que eu deveria estar, que eu fiquei muito feliz quando tudo começou a acontecer, né? Carol, qual que é o sentimento, a emoção quando você entra lá, não sei se você chama de quadra, parte... Tablado, né? O espaço onde vocês dançam, se apresentam, né? Qual que é o sentimento, a emoção, tem peso da responsabilidade, você fica leve, o que você sente naquele momento? Então, é interessante isso porque a gente, não é toda quadrilha que faz, mas tem algumas quadrilhas que fazem o desfile, né? Em que a gente entra inicialmente, cumprimenta as pessoas do público, a plateia, os jurados e tudo mais, e depois a gente se posiciona pra iniciar de fato o tema com o espetáculo que a gente preparou. E aí, é nesse momento que eu recebo o microfone pra começar a contar o tempo da apresentação, enfim, tudo começa a ser julgado a partir daquele momento. Antes disso, é o desfile, né? E aí, no momento do desfile, eu tô mais nervosa, né? Porque começa as pessoas a olharem, né? A ficarem com aquele olhar de expectativa. mas todas as etapas que a gente dançou, depois que aconteceu o desfile, que eu recebi o microfone, eu me acalmo, né? Porque eu vejo que as pessoas estão ali torcendo, vibrando junto e é muito legal de sentir. Então, a partir desse momento, eu não sinto mais esse nervoso, esse peso, né? Que eu tenho um pouco antes, na verdade. No momento que a gente se prepara, faz uma fila pra entrar, faz o desfile, eu tô tensa, mas depois disso, tranquila. Carol, eu soube que você mora na Candangolândia, é isso mesmo? Isso. E a quadrilha é de Santa Maria. Eu queria que você explicasse o que a arte representa pra sua vida, pra você sair da Candangolândia, pros ensaios aí, percorrer essa distância. O que a arte, o movimento junino, representa pra você? Então, é interessante você mencionar isso, porque, nas minhas pesquisas sobre o universo do movimento junino no DF, a gente percebe que a gente não tem quadrilhas juninas, por exemplo, no plano piloto, né? Não tem pessoas... Por exemplo, quem mora no avião, né? Que a gente fala da Asa Norte, Asa Sul, a gente tava morando na Asa Sul ano passado também e era mais distante ainda. A gente percebeu que não tinha grupo junino, as pessoas se deslocam. Assim como eu, as pessoas estão... Outras pessoas da quadrilha, às vezes, vão de mais longe pra ensaiar no local. Então, a gente percebe que a gente tem uma responsabilidade com a comunidade que a gente ensaia. A gente já ensaiou no Valparaíso, agora a gente tá na Santa Maria e aí, pra mim, é cansativo, né? Muitas vezes desgasta porque a gente usa até o nosso final de semana pra se preparar, mas é muito importante quando a gente vê que tem muitas pessoas que moram ali e que têm contato com a arte, que se sentem homenageadas, no nosso caso, as mulheres da comunidade, né? Que choram, se emocionam, porque a gente vai até eles, né? A gente não precisa necessariamente que eles venham até a gente. Então, essa é a importância que eu vejo. Luiz, você sabe que a Carol, ela tem 22 anos, já é formada também em artes cênicas, ou seja, tem uma vida também além do movimento junino, né? O quanto que as artes cênicas e as artes em geral, né? Elas contribuem pro teu desempenho no etablado, né? Isso. Então, eu pesquiso quadrilha junina, meu TCC é sobre quadrilhas na educação infantil, na educação básica, né? Pesquisando como que a quadrilha junina da escola, que é algo que a gente tem esse contato inicial, né? Faz com que os alunos, né? Os brincantes em formação consigam ter seus primeiros contatos com a arte, com a cultura, com o desenvolvimento de figurino, maquiagem, temas. E aí, eu sinto que contribui nesse sentido que na própria área das artes cênicas não, até pouco tempo não existia pesquisas nessa área, né? De entender que a formação do espetáculo junino que envolve figurino, maquiagem, coreografia, interpretação teatral, envolve tudo que o universo das artes cênicas faz parte, né? Então, muitas vezes a gente estuda esses elementos separados, né? Nas disciplinas, nas oficinas, mas a quadrilha junina é um movimento popular do povo, né? Que envolve todas as áreas das artes cênicas. Então, pra mim, é a forma mais completa de colocar em prática tudo que eu estudo, desenvolvo nas artes cênicas. Maravilha. Só voltando, a gente já tá encerrando, mas só voltando um pouquinho a questão de você, né? A mulher nesse meio, eu acho que você também, a sua posição é importante pra abrir caminho e inspirar. você também inspiram, você também inspira outras mulheres, outras meninas pra seguir esses caminhos e verem que é importante, que é possível uma mulher ser puxadora, marcadora, né? De uma quadrilha junina que é um cargo, que é uma função, que é, enfim, que é um papel muito importante pra esse movimento, né? Sim. E você se vê chamando novas mulheres aí pra ver essa função de marcadora aí, você acha que pode servir de inspiração pra que você tenha novas marcadoras no circuito de quadrilhos juninos aqui do DF? Com certeza, inclusive eu tenho recebido algumas mensagens falando, além das mensagens, né, tem pessoas no próprio circuito, né, que falam, ah, ano que vem eu quero marcar na quadrilha, algumas meninas falando que, ah, eu não, eu quis, mas eu nunca imaginei que poderia ser pra mim essa função e tal, e agora eu tô vendo que é possível, que tá sendo visto com bons olhos, porque eu vejo que muitas brincantes, né, que estão há muitos anos, que têm experiência nos grupos, não pensaram nessa possibilidade ou pensaram e decidiram não arriscar porque tinham medo da rejeição das pessoas, do público, né, de achar que não combinava ou algo do tipo, né, ou que não teria, é, não teria, não iria cumprir a função, né, no sentido de que, ah, não vai, vai conduzir direito, a quadrilha pode se perder arriscando isso. E aí eu tenho recebido algumas pessoas e eu fico muito feliz com isso, quando as pessoas falam que, ah, no meu grupo agora vai ter uma marcadora, ano que vem vai ter várias marcadoras, tô esperando, né, pra ver como é que vai ser ano que vem, se vamos ter marcadoras e vai ser muito legal de ver. Legal, então tá bom, Carol, muito obrigado pela sua participação, parabéns também, aproveita esse momento, descansa, comemora, porque ano que vem tem mais, obrigado, hein? Ano que vem tem mais, muito obrigada. Isso aí. E um dos quesitos avaliados na quadrilha é o casal de noivos. Cada passo da dupla é analisado pelos jurados com uma lupa, desde a coreografia até a desenvoltura na dança, passando pela harmonia do casal. Eles vão nos contar como é a experiência de dançar em um palco tomado por milhares de apaixonados por quadrilhas juninas. Agora a gente está aqui com o Reni e com a Jéssica também, que são os noivos da quadrilha junina, vencedora do grupo de acesso da Elite do Cerrado. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Gente, a função de vocês é muito importante porque conduz a quadrilha junina, né? Qual que é a importância, qual que é, enfim, o sentimento de vocês por estar nesse papel tão importante da quadrilha junina? É uma responsabilidade realmente muito grande e a gente se sente privilegiado, né? A gente vem numa crescente já, nós estamos juntos como casal de noivo desde 2019, quando eu fui convidada, o Reni já era, já não socorrou outras noivas. Então, a gente vem construindo esse personagem, eu e ele, né, Reni? Então, é a cara da quadrilha, nós somos o casal que puxa a quadrilha, que aonde a quadrilha ela gira em torno também, a história da quadrilha gira em torno do casal de noivos, então, assim, realmente é uma, é a ala de frente, né, a ala de abertura do casal de noivos. Tanto é que ele é pontuado também diferentemente, existe também uma grande, um certo assédio também em cima do casal de noivos, com uma expectativa, então, assim, é muito legal, é muito gratificante, mas também, é, chega-se também um pouco assustador, porque existe, mesmo, realmente essa pressão em cima da gente. Reni, a Jéssica estava falando que existe uma construção do personagem, não é você vestir aquela roupa e pronto, sou noivo, né? Como é que funciona esse processo de construção e interação entre vocês? Eu acho que a principal, o principal momento, assim, da construção é o entrosamento, porque, às vezes, o casal de noivos, né, escolhido, ele é uma pessoa que não tem nenhum tipo de intimidade com aquela pessoa, então, eu acho que o maior desafio, assim, que eu posso colocar para a gente é o entrosamento. a maioria das histórias que são contadas dentro de uma história que está sendo ali, é contada por aquele casal de noivos, mostra um romance. Então, é uma coisa muito difícil quando você já nem conhece aquela pessoa, não tem tanta intimidade com ela fora, né, do tablado, é você tem que desenvolver, você tem que demonstrar amor por aquela pessoa que está apaixonada e que quer ficar com ela a todo custo, que é um pouco do que a nossa história traz também, né. Ô Reni, vocês foram considerados os melhores noivos, porque venceram em todas as etapas, vocês foram considerados os melhores, né, em algumas etapas compartilhando esse título com outros noivos, na segunda etapa vocês foram considerados sozinhos, né, os melhores noivos, enfim, quais são os requisitos analisados pelos jurados para classificar como melhor, enfim, como um destaque maior ou menor nessa função de noivos, né. Então, como eu tinha falado da questão do grande desafio que é demonstrar o entrosamento, então esse é um requisito bem pontuado, então, acho que de todos, se não tem entrosamento, o casal de noivo ele já está precisando dar uma melhorada, tem que demonstrar o entrosamento, a teatralidade deles conta até mais do que a própria dança, então não adianta só saber dançar, tem que saber atuar nesse lugar para contar de fato a história, para as pessoas, para se fazer entender o que está sendo contado ali e o que eles estão querendo demonstrar. Teatralidade, entrosamento, o entrosamento também, além de junto, eu e ela, no caso, tem que demonstrar o entrosamento também com o restante da quadrilha, os desenhos coreográficos tem que estar assim, bem colocados, a gente tem que estar bem localizado para conseguir ver em momentos, coreografias que precisam ser vistas, assim, bem vistas mesmo porque elas demonstram, contam uma parte importante da história e se a pessoa passa aquilo lá ela fica um pouco confusa até em alguns momentos. Então, por exemplo, tem um momento que é mostrando a força física também que a mulher tem, que geralmente o homem pega a mulher no colo, mas não, tem um momento dentro de uma roda que a gente faz, dentro da coreografia, que é um momento assim, bem interessante, porque ela me pega no colo, ela demonstra que além de ter muita força, intrínseca já a mulher, ela mostra que tem uma força física muito boa também e aí isso é representado também dentro da coreografia. Então, esses momentos de desenho coreográfico também o entrosamento com a quadrilha também tem que ser bem importante de ser demonstrado e isso conta muito dentro dos critérios de avaliação do casal de noivos. E sempre tem, Jéssica, alguma historinha que vocês contam lá, que vocês querem passar a mensagem, ligada, claro, ao grande tema, qual que era a historinha que vocês participaram na, enfim, em cada etapa? O que vocês queriam contar? Na verdade, a gente sempre tenta se alinhar com o tema, né? A gente trabalha muito dentro do que a quadrilha vai contar, então a gente aperfeiçoa, né, a nossa coreografia, a nossa história que a gente quer contar, mas basicamente esse ano a gente inicia com uma expressão, uma expressividade mais sertão, pessoas mais tristes, retirantes, e no meio da quadrilha a gente desenvolve, né, uma alegria, então assim, a gente conta uma história assim bem marcada, então a gente procura revezar esses momentos de alegria, de tristeza, e assim a gente consegue, né, Reni, cativar o público, os jurados, isso que faz realmente um bom casal de noivos, ele conseguir alinhar todos esses momentos junto com a quadrilha, o público, entre eles mesmo, então a gente contou bem uma história de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Mas tem uma parte que Reni estava me falando que na verdade como mostra a força e a independência e a autonomia da mulher, né, parece que na história ele se apaixona, né, pela noiva e a noiva ela é meio autônoma, ela não se entrega de forma fácil, é isso mesmo, Reni? Exatamente. Como é que foi essa história? Basicamente a noiva ela conduz, né, retirantes, saem de um local que não está tão propício assim ao trabalho e aí eles saem e aí no meio do caminho eles me encontram na nova região que eles estão se alocando. Aí eu olho, fico observando e alguém me chama a atenção, que no caso é ela. Aí eu olho assim e penso, rapaz, gostei, quero seguir junto com eles. E nesse local onde eu já estou, eu trabalho, eu tenho uma uma grande fartura de trabalho, que era o que eles estavam procurando. Então a gente começa a ter esse primeiro momento de entrosamento e aí eu fico ali tentando, fazendo com que ela se apaixone por mim para a gente poder trabalhar junto. Tá certo. No final dá certo? No final dá certo. Que bom. Gente, queria agradecer a participação de vocês aqui na TV Câmara Distrital, desejar boa sorte, que ano que vem vocês possam ter esse destaque, esse desempenho também de excelência no grupo especial. A gente está encerrando, mas antes eu queria que vocês dançassem um pouquinho para a gente. Eu vou fazer o favor de não dançar, vou ficar ali acompanhando. Tá bom? Muito obrigado. Então por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá pensando que é fácil subir no palco e dar esse show de forró? É preciso de muito ensaio e treinamento. E a hora está chegando, Júlia. Está mesmo, Luiz. E vamos conferir como está a classificação do grupo especial até aqui. Em primeiro lugar, temos a quadrilha junina Pimba. Em segundo e terceiro, estão classificadas até agora as quadrilhas Formiga da Roça e Paixão do Cangaço. Em seguida, temos também os grupos Arrocha o Nó, Sabugo, Rasgo Fole, Riboliço e Arraiá dos Matutos. Para completar a nossa lista, vem em seguida as equipes Amor Junino, Sanfona Lascada, Xenhenhen, Xique-xique, Xamegar e Pula Fogueira. E aí, Júlia, quem será que vai ganhar a competição no grupo especial este ano? O grande momento chegou! Vamos direto ao Tagua Parque conferir de pertinho a decisão. Luiz, é bom o pessoal já aumentar o volume da televisão e se preparar para o maior espetáculo do DF. Vamos curtir o primeiro dia das finais do grupo especial do Circuito de Quadrilha Juninas.